É inacreditável o que eles estão fazendo para calar de qualquer maneira a todo custo o povo que é contra eles. Eles não aceitam oposição, eles não aceitam rivalidade, ou é do time deles, ou é do time deles. Não tem como você estar do outro lado. Até porque se tiver alguém para se opor a eles, esse alguém sempre vai ganhar. Eles sempre deixam desastre por onde passam. Por isso que eles não aceitam oposição. Olha o que aconteceu na Argentina. Lá ainda conseguiram fazer oposição, né? Por algum motivo que a gente ainda não conhece, mas conseguiram. O que acham? Tem como a oposição não ganhar? Não tem como, cara. A oposição sempre vai ganhar deles quando acontece um desastre daquilo. Mas o que eles querem é calar de toda forma. Deixar a oposição silenciada, né? Para não existir, na verdade, a oposição. Então, é incrível o que o nosso pai se tornou e foi falado durante quatro anos que isso iria acontecer. Só que ninguém acreditou, né? Ninguém acreditou. O povo não deu ouvido. E tem muito idiotizado aí, achando bonitinho tudo que está acontecendo. O que ainda não foi pro lado dele. O cerco ainda não se fechou pro lado dele. Mas, cedo ou tarde, isso vai pegar todo mundo. Não vai ter escapatória pra ninguém. Deixe o seu like. Se ainda não for inscrito, dá essa moral pra gente. Se inscreva no canal. Acione o sino das notificações. E assim, toda vez que a gente postar um vídeo novo, você será notificado na mesma hora aí no seu aparelho. E assim, toda vez que o nosso pai se tornou, você será notificado na mesma hora aí no seu aparelho.